Olá pessoal, hoje trago já ao canal um vídeo para falar-vos um bocado desta televisão OLED da LG, a C2 2022 de 42 polegadas, ou seja, esta é uma das televisões da LG com OLED mais pequena que existe no mercado e é muito pensada para o futuro e especialmente para gaming, ou seja, isto é para quem quer ter um setup de gaming e não quer ter uma televisão demasiado grande, mas já quer ter uma televisão que suporta 4K a 120Hz, especialmente pensado para a PS5 ou para a nova Xbox e também é muito pensado para quem quer gaming e não quer ter consola, com o Cloud Gaming. Portanto, o paradigma mais tradicional é comprar uma boa televisão, comprar uma boa consola, depois comprar os jogos ou aderirem a um serviço que as próprias consolas têm para ter acesso aos jogos e dessa forma estamos a pagar pela televisão, pela consola e pelos serviços. No Cloud Gaming também já existia há algum tempo em que nós temos de pagar pelos serviços, mas para podermos usufruir do Cloud Gaming tínhamos, por exemplo, comprar um aparelho de Stadia ou tínhamos de comprar um Android TV ou uma Google TV para podermos instalar as aplicações. No entanto, esta televisão já está a terminar aqui com a ligação de termos que ter um aparelho extra para podermos usufruir do Cloud Gaming. Temos na mesma que ter os periféricos, por exemplo, um teclado e um rato ou um gamepad. No entanto, esta televisão já vem com o Stadia e já vem com o GeForce Now. E isso significa que estamos realmente a eliminar as consolas do ecossistema e estamos cada vez mais perto de tornar o Cloud Gaming mais acessível a toda a gente. Ou seja, se vocês já estão a comprar a televisão e ela já vem com o serviço, por que não experimentar durante um mês ou dois e ver se serve para o que vocês precisam? É claro que a experiência não vai ser a mesma coisa que ter uma consola. No entanto, em termos de qualidade da imagem, vocês podem ter a certeza que, quer seja para jogar, quer seja para ver filmes ou séries ou televisão, vocês vão ter o melhor partido que podem em termos de imagem e também em termos de som, vamos ter aqui um bom som. Agora, eu quero é mostrar-vos o destaque que eu acho que dá nesta televisão, porque o OLED nós já a conhecemos. Nós nunca nos podemos esquecer que esta televisão, as televisões da LG, costumam ter as aplicações mais tradicionais que são habituais, ou seja, podemos usar Netflix, Disney Plus, HBO Max, Prime, Apple TV, temos o Plex, temos aplicações para IPTV, podemos ver o YouTube, já temos aplicações nacionais como o RTP Play e o Opto da SIC, mas o maior destaque é mesmo aqui ao Stadia e ao GeForce Now. Ou seja, isto eu acho que abre mesmo a hipótese para isto, vocês já compram a televisão e têm os serviços, por que não experimentar e por que não utilizar? Assim não tem que estar a comprar nada, a não ser que não tenham mesmo ainda um gamepad em casa. Neste caso, eu tinha um gamepad que jogava com a minha consola Android, é um gamepad Bluetooth, só tive que ligar à televisão, funciona perfeitamente e também tenho um teclado sem fios que funciona com um dongle, eu liguei o dongle diretamente à televisão e também funciona. Quer seja um jogo preciso de teclado ou quer seja um jogo preciso de gamepad, vai funcionar. Agora vou fazer só aqui uma pequena demonstração, só para vocês verem. Vou ligar o gamepad, portanto já está sincronizado. Portanto tenho o Hitman, por exemplo. É como eu estou a dizer, eu só tenho a televisão ligada à eletricidade, está ligada para o Wi-Fi, não tenho cabos, não tenho nada, tudo sem fios e é a televisão que está a fazer tudo. Portanto a televisão funciona realmente como o conector com o servidor e é o servidor que vai fazer tudo. Mas podem ver que estou só com o comando. Este é o tipo de qualidade que eu consigo ter para já e de jogabilidade. Vamos experimentar outro jogo que eu tenho aqui no estádio também que dá para jogar, que é o Destiny 2. E vamos aqui experimentar o Destiny 2 também com o gamepad, ligação ao Wi-Fi e mais nada, só a televisão. Tudo no estádio. Isso aqui é um antigo cosmólogo, um espaço Porto Russo. Está em quarentena e é bem perigoso. Mas nossa única saída é atravessar aquele mundo. Tem o que te levar à cidade. Para isso vamos precisar de uma nave. Podem ver aqui a qualidade claro que vai ser dependendo também da velocidade da internet que nós temos para garantir que se consegue jogar tudo com qualidade no máximo. Como sempre, se o rastreador piscar tem problema na nave. Como sempre, se o rastreador piscar tem problema na nave. Vamos experimentar agora o GeForce Now. No GeForce Now só tenho que esperar um bocado de tempo porque apesar de eu tirar alguns jogos eu tenho a conta gratuita. portanto, tenho sempre que esperar que vaguem os servidores que é a forma que eles fazem também para quem quer experimentar, pode experimentar. Depois, quem quiser tirar o melhor serviço vai ter que pagar mais. Eu tenho aqui o Cyberpunk. Vamos jogar. No Cyberpunk eu já utilizo o teclado e o rato. Portanto, vamos ver quanto tempo é que vai demorar para arrancar. Como podem ver, eles estão aqui a dizer se não gostas de esperar, podes esperar menos de 30 segundos se fizeres o upgrade em que tens acesso prioritário, se tens alargadas e temos o RTX on. Eu, neste caso, não vou poder usufruir do RTX porque estou na versão gratuita. E aqui estamos. Depois de esperar para aí uns 10 minutos já vou poder jogar. E novamente, só a televisão ligada ao Wi-Fi e ligada aqui ao meu teclado. Aqui a vantagem sempre é aquela que não temos de nos preocupar com o hardware porque isso vai ser mantido nos servidores onde jogamos estes jogos. Portanto, não precisamos estar sempre a fazer um upgrade ao nosso setup. Só precisamos ter a televisão atualizada e ter uma televisão que tenha acesso ao GeForce Now ou ao Stadia e está pronto para utilizar. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. E pronto pessoal, acho que dá para terem uma ideia da possibilidade que vocês têm com uma televisão deste género. Ou seja, já sem terem uma consola, conseguem aproveitar isto para gaming. É como eu estou a dizer, o cloud gaming ainda não é perfeito, ainda temos de ter uma boa ligação à internet. Claro que no que toca à própria televisão, em utilização para filmes, para séries, ela está excelente. Tem também um bom som, uma imagem excelente, mas o destaque é mesmo que começamos a ver que começam a apostar nas aplicações que nos permitem cloud gaming. Mas pronto pessoal, é isto que eu vos queria mostrar sobre esta televisão, sobre cloud gaming. Eu acho que é mesmo o futuro e cada vez de certeza que vamos ver mais televisões a apostar nisto. Já sabem, qualquer questão, qualquer dúvida deixem nos comentários. Subscrevam o canal para o que está a receber novidades. E vemo-nos no próximo vídeo. E vemo-nos no próximo vídeo.